Deus, quero pedir só um favor Não quero ser pequeno, eu quero ser gigante Pra ser o primeiro a ver Outro cometa viajando pelo céu E sem ninguém por perto eu quis acreditar Que o cometa ao certo era Deus Os pensamentos que eu busquei Para colher estrelas Eu pedi carona para um pé de vento bom E um jardineiro que trabalha pelo ar Me disse que semeia pelo seu jardim Tudo que olhamos lá do céu Cada presente que eu guardei Eu quis o ar tão longe Som de borboletas Pedaço de lua e mais Algum planeta onde a gente for morar É quase o infinito Pelo céu azul Tudo pra ficar perto de Deus Tudo pra ficar perto de Deus Quero pedir só um favor Não quero ser pequeno Eu quero ser gigante Pra ser o primeiro a ver Outro cometa viajando pelo céu E sem ninguém por perto eu quis acreditar Que o cometa ao certo era Deus Que o cometa ao certo era Deus Os pensamentos que eu busquei Para colher estrelas Eu pedi carona para um pé de vento bom E um jardineiro que trabalha pelo ar Me disse que semeia pelo seu jardim Tudo que olhamos lá do céu Cada presente que eu guardei Eu quis o ar tão longe Som de borboletas Pedaço de lua e mais Algum planeta onde a gente for morar É quase o infinito Tudo pelo céu azul Tudo pra ficar perto de Deus